Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como é que eu fiz essa linda plantinha aqui De garrafa pet, nem parece de garrafa pet Espero muito que você goste Se você gostar do vídeo, se inscreva aí no canal Deixe seu like, que eu vou estar sempre postando Vídeos novos, de ir aproveitando Garrafa pet, de ir aproveitando várias coisas Se você decorar a sua casa, ou até mesmo vender Espero muito que você goste do vídeo Se você goste do vídeo, se inscreva aí no canal, gente Sem enrolação, vamos lá pro vídeo Bom, gente, ó Primeiro a gente vai precisar de uma garrafa pet Pode ser qualquer tipo de garrafa Aí eu vou cortar isso aqui tudo Agora, gente, a gente vai cortando assim, ó Como eu tô cortando aqui A garrafa todinha, tá? Aí você escolhe isso Se você quer a tirinha mais fininha, mais grossinha, tá bom? Eu tô cortando mais fininha A gente vai cortar agora até o final da garrafa toda Olha, gente, cortei tudo Meu Deus do céu do céu da canha, né? Olha, gente, fica enorme, enorme Não tem como esticar aqui agora Mas, gente, rende muito Uma garrafa rende muito, mesmo Fica muito grande Só pra fazer bastante plantinha caída Aí tá bom Vamos deixar agora esse aqui de lado Vou pegar agora outra garrafa Olha, gente, agora eu peguei uma outra garrafa Eu tirei aqui a ponta dela aqui Aí agora com ela eu vou fazer o quê? Um monte de folhinha, gente Gente, vocês podem fazer isso pequenininho ou grandona, o jeito que vocês preferirem. Aí só fazer uma folhinha mesmo, ó. Eu vou fazer, tipo, de vários tamanhos. Pequenininho, médio, grande, ó. Tá vendo? Uma folhinha, ó. Não tem erro. Ó, pegando e fazendo isso, ó. Tudo é só e mesmo. Olha, gente, eu cortei essa quantidade aqui. Cortei aqui três garrafas. Se precisar mais, depois eu corto. Aí, vou pegar aqui, ó. Vou cortar, tá vendo? Eu cortei assim, vou pegar eles e vou dobrar eles aqui no meio. Pra ficar tipo aquela dobradura da folhinha mesmo, sabe? Eu vou fazer assim todos. Fica dobradinha assim, tá, gente? Deixa eu desdobrar aí tudo. Não vou dobrar tudo, não. Vou deixar dobrar alguns, sabe? Fiquei preguiça de dobrar tudo. Como eu tô voando aqui, tô perto da janela aqui, tá voando tudo. Aí tá. Aí eu vou começar a colar e já fazer o quê? Olha, gente, agora eu cortei o tamanho da planta que eu quero. Tá vendo? Ficou esticada aqui. Eu coloquei, como essa parte é as pontas, o meio da garrafa vai ficar mais esticadinho. Esse aqui vai ficar um pouquinho enrolado. Ó, eu coloquei dois pesos aqui. E vou começar a colar aqui agora. Aí, gente, eu vou tá usando essa cola aqui de silicone aqui, tá? Não precisa enxergar direito. Aí eu vou pegar aqui a plantinha. Vou passar a cola na plantinha dela aqui. Ó, só uma gotinha. E vou começar a colocar assim, ó. Eu começo a colocar um pra cada lado. Coloquei uma aqui. Coloco outra aqui. Tá vendo? Vai ficar tudo assim, um pra cada lado, gente. E pode estar sendo qualquer cola aí, tá, gente? Uma cola boa que segure. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente, terminei aqui Coloquei aqui pra pendurar aqui na janela Gente, e deu oito Aquela quantidade que a gente fez, três garrafas E mais uma pra fazer o cortar esticado Deu oito negocinho, tá bom? Aí deu oito porque o meu ovo fez bem comprido mesmo Uns ficou enrolado pra tentar esticar ele Mas ficou assim Gente, pra pintar ele Vou usar essa cor de tinta aqui Esse é tipo um verde maçã, sabe? Ele é um pouquinho mais escurinho que o verde maçã Aí eu coloquei um papel aqui Pra não sujar aqui onde eu tô pintando E só pintar tudo Aí vocês escolhem a cor que vocês acharem mais bonitinha Então é boa, gente, só pintar tudo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostei muito do resultado final Espero muito que vocês tenham gostado também Se inscrevam aí no canal Vou estar postando mais ideias com garrafa pet Fazer mais planta E é isso aí gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau